Gravando, vamo lá Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos últimos que tem saído aqui no canal Mas não se preocupem que amanhã a programação já volta ao normal Então, olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba, e sejam bem-vindos a mais um Mais uma Nas quartas a gente conversa, uau Uau Vocês sabem que eu viajei de férias Que eu fiquei completamente desligado de rede social, de YouTube Do meu celular A única coisa que eu via no meu celular, de vez em quando, era Reddit Que tem alguns que eu gosto de ler e faz parte do meu lazer Eu olhei algumas vezes o Inha, nosso subreddit Mas eu não olhei muita coisa E duas coisas me motivaram a fazer esse vídeo Pra contar um pouquinho sobre a minha experiência Os insights que eu tive E principalmente o que eu quero mudar na minha vida daqui pra frente Primeira coisa que mais me motivou foi a minha experiência em si Que foi muito boa, foi incrível E eu nem fiz nada demais Eu simplesmente só me desliguei e fiz coisas que eu gostaria de fazer Me reconectei com amigos meus que eu não via há muito tempo Fiz coisas que eu não estava acostumado a fazer Fiz coisas que eu gostava de fazer antes Mas não fazia porque não tinha mais tempo e etc Enfim, primeiro a minha experiência em si E segundo, como eu senti que muita gente se identificou com o que eu estava passando Principalmente amigos meus youtubers que me mandaram mensagem perguntando o porquê que eu decidi fazer isso Ou querendo saber como é que estava sendo Porque eles também queriam tirar um tempo pra si mesmos E alguns também escreveram coisas como Bah, mas tu é corajoso hein Tu é corajoso, tira folga, tu é corajoso hein Porque a gente tem essa urgência e essa falsa verdade de que a gente precisa estar trabalhando toda hora E precisa estar olhando o que está dando visualização Ou ver o que as pessoas estão escrevendo e comentando nos vídeos Enfim, esse vício Porque de fato é um vício Antes da gente entrar mais a fundo Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora Porque é muito fácil eu não explicar direito E é muito fácil as pessoas não entenderem Mas eu vou tentar ser sucinto Eu vou tentar resumir bem Eu também planejo fazer um vídeo sobre esse assunto específico Um pouco melhor elaborado Tipo como eu fiz sobre o vídeo da depressão Mas enfim, vamos lá Ok Existe uma substância, uma molécula que é liberada Chamada dopamina Que é a molécula da recompensa Se eu não me engano Posso estar dando algumas informações meio misturadas Mas em suma é isso Existe uma molécula Que é a molécula da recompensa Que é a dopamina A dopamina é a mesma substância que é liberada Quando você cheira cocaína, por exemplo Então é algo viciante É uma coisa que traz vícios Luba, o que isso tem a ver com tudo? Já vou chegar lá Tem estudos recentes que mostram Como essa molécula é liberada Quando você está constantemente mexendo no celular Principalmente postando ou vendo feed no Instagram Especificamente no Instagram Quando você posta alguma coisa no Instagram E você vê aquele número de likes Ou os comentários Ou o que as pessoas estão dizendo Você recebe, você libera essa molécula Você libera a dopamina Que é a molécula da recompensa Ele te traz um bem estar E às vezes até uma leve ansiedade Pra ver o que as pessoas vão comentar E existe também outros estudos mostrando Que uma pequena parcela de dopamina É liberada Antes mesmo de você fazer a publicação Ou de você ver a recompensa Porque você tem uma expectativa da recompensa E isso também libera um pouco mais ainda Um pouco menos de dopamina Do que a recompensa em si Mas ainda libera De novo, o que que isso tem a ver com tudo? Vício Eu não preciso explicar tanto Mas de uma maneira geral O YouTube principalmente Ou essa vida de rede social É uma coisa que te suga Te suga todas as energias Te suga todo o tempo Energia Física Psicológica E vicia Então a gente fica nesse ciclo vicioso De ficar Scrolling no feed E a ponto da gente se perder Muita gente veio conversar comigo E perguntou Tá, mas tu tá realmente desligado Tu não tá vendo nada Não tá lendo comentário Não tá vendo Twitter e Instagram Isso deve tá te deixando louco E eu ficava Não Na verdade Isso tá me fazendo muito, muito bem Incrivelmente bem Absurdamente bem Teve um colega meu que disse Mas como assim tu não tá se sentindo Como se tivesse perdido um braço E na verdade é o oposto Na verdade eu percebi O quanto eu não preciso disso O quanto eu não preciso desse vício E dessa constante necessidade De ler o que que as pessoas estão fazendo Ou dizendo sobre mim Ou dizendo sobre a vida delas E etc Quando eu poderia estar vivendo E experienciando interações reais Com as pessoas Com amigos Com a minha família Com pessoas próximas E pessoas que eu vejo todos os dias E que eu mal cumprimento Ou mal pergunto como é que tá E etc Eu percebi como isso É muito mais satisfatório Gratificante E mais real Do que simplesmente ficar O dia inteiro Aqui Eu não tô dizendo que Eu ou todas as pessoas No mundo Deveriam se desligar completamente De rede social E de etc Principalmente as pessoas Que trabalham com isso Mas duas coisas Primeiro Tirar uma folga é importante E segundo Se tá impedindo você De viver coisas Reais Dá uma pausa Para Diminui o tempo E procura fazer outras coisas Eu amo Absolutamente amo Como tecnologia E rede social No geral Fez as pessoas se aproximarem mais É muito fácil você se identificar Com pessoas online Porque você encontra Todo tipo de gente Você Cria relações de verdade Eu não tô dizendo que essas relações Que você cria online São falsas Ou mentirosas Ou Não são verdadeiras E não existe Sentimento real ali Existe E eu acho isso incrível Como as pessoas conseguem se conectar E se identificar umas com as outras Só que no momento que isso prejudica A sua vida real Ou simplesmente faz você ficar Incapaz de querer relações reais Isso é um problema E eu tenho o que? Começou o humblebrag Eu tenho o que? 6.7 milhões no youtube? 6.7 3.6 milhões no instagram Quase 5 milhões no twitter E nesse tempo eu percebi Como Nada disso importa Simplesmente não importa O número de seguidores que eu tenho Não importa Todo dia da manhã eu acordava E olhava meu social blade Para ver quantos seguidores eu tinha ganhado No dia anterior E se esse número tivesse sei lá Dois números a menos Já era um motivo para eu ficar preocupado E ficar ruim E ficar ansioso E pensar meu deus do céu Que que eu fiz agora E não importa Não importa Simplesmente importa Se eu estou fazendo o que eu gosto E as pessoas que gostam de mim Estão assistindo É isso que importa A gente se prende demais Nesse mundo de números E de recompensas E de... Não percebe como está fazendo mal No momento que eu comecei a me desligar mais E me esforçar um pouquinho Em buscar relações reais Na vida real Eu percebi que não foi tão difícil assim E também como isso me fez bem E muita gente pode até dizer Ah Luba mas amigos Fãs também são amigos Isso não é totalmente verdade Ou necessariamente verdade É uma... É uma utopia Porque as pessoas que estão me assistindo Não me conhecem de verdade E... E as pessoas que estão comentando nos meus vídeos Que sei lá Fizeram um comentário de duas linhas Três linhas Falando seja lá o que for Eu não conheço essas pessoas de verdade Não conheço É um fenômeno chamado Parasocial Alguma coisa Relacionamento parasocial Alguma coisa assim Enfim como eu disse Eu vou fazer um vídeo mais elaborado sobre isso Anyway E nesse tempo Eu também percebi Que apesar de todos esses números Grandes Me rodeando Eu sou uma pessoa extremamente Extremamente solitária Extremamente Eu acho que foi isso que me fez Querer mudar um pouquinho de vida Dar um passo pra trás E me desligar um pouco desse vício Porque é um vício Então eu precisava Enfim Durante as minhas férias Eu conheci gente nova Eu li muito Bastante coisa Conversei com a minha família Conversei com meus amigos E foi muito bom Como eu disse Eu não quero que as pessoas Me levem a mal E simplesmente Deletem todos os aplicativos Da... Do seu celular E parem de... De usar Totalmente Não, eu não acho que as pessoas tem que fazer isso Mas eu acho que A gente tem que buscar um nível de autoconsciência E perceber Se autocriticar E chegar a conclusão Ok Isso aqui tá me fazendo bem Ou tá me fazendo mal E agir a partir daí Tudo que fa... Tudo que é demais faz mal Eu acho que isso é uma das únicas Verdades incontestáveis Da vida E também não me levem a mal Quando eu falo Que as pessoas que me assistem Não me conhecem de verdade Ou as pessoas que escrevem pra mim Eu não conheço elas de verdade Que pra conhecer alguém bem E de verdade É necessário muito mais Do que alguns Vídeos de Dez minutos no youtube E... Comentários em redes sociais É isso que eu quero dizer Ok O ponto desse vídeo É basicamente dizer Que eu tive Um ótimo... Uma ótima experiência Um bom tempo fora E que eu planejo também Daqui pra frente Dar um passo pra trás Não diminuir a quantidade de vídeos Etc... Mas o que eu quero dizer É policiar mais o meu tempo Online principalmente E fazer coisas Por lazer Fazer... Fazer coisas que me fazem feliz No dia a dia Não somente pra gravar vídeo Enfim O que eu quero dizer É que eu percebi Que eu preciso de mais tempo Pra mim mesmo E que todo mundo precisa disso Acho que Não importa se você tem Um milhão de curtidas No... Na sua foto do instagram Ou vinte Eu acho que todo mundo Tem que se fazer a pergunta E se autocriticar E se refletir Consigo mesmo Se você está fazendo essas coisas Por você Ou por causa de um vício Ou por aprovação dos outros Ou qualquer que seja o outro motivo Acho que a gente precisa Cuidar melhor também Da... Da nossa saúde mental E se alguma coisa está fazendo mal É bom frear um pouquinho Eu realmente espero ter feito O mínimo de sentido nesse vídeo E estou bem mais feliz agora Que eu gravei ele Enfim Fiquem bem Tenham uma ótima quarta-feira E a gente se vê amanhã Com a programação normal Ok E muito obrigado por Todas as mensagens De verdade Eu não esperava Receber tanta Resposta positiva E... E só coisas boas Quando eu falei que ia entrar de férias Então muito obrigado por isso Muito obrigado por continuarem assistindo os vídeos também Mesmo eu fora Pelos memes e afins Comentários E obrigado por tudo Ok Aquele beijinho pra quem quiser Hello Tchau 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 Tchau